Fael, o homem tá de volta. Foi pro América e voltou. É isso? Você deu essa informação ontem aqui. A gente tava precisando de peças na lateral direita nesse elenco do gala agora com a lesão do Carlos César e como o Patrick foi pro Vitória. Amém. Olha quando eu... Canto gargoliano, põe aí. Mas você não gosta de bater um... pra fazer os negócios aí, ó. Você guardou uma pemba? Batou uma pemba. Estamos falando de Alex Silva. Eu não sei por que o Jair está batendo até pemba. Não foi bem no América, não? Não, não foi bem, não. Que Deus o ajude, que ele joga bem no Atlético. Começou no Atlético na base, é isso mesmo? É, ele fez até bons jogos. Não, no América, não. Não, no Galo. Calma. Mas ele ainda não tinha aquela segurança. Foi vai... Jogou na lateral esquerda também. Quem sabe pode render muito no futuro. está fazendo um caminho até parecido com o do Marcos Rocha, né? É verdade. Qual o estilo dele, de lateral? Olha, ele é muito ofensivo, mas... Mas... Atrapalha demais com a bola, às vezes. É um pouco ansioso. Não, você fez uma grande jogada, você falou lá. É, atrapalha com a bola, é ansioso. Atrapalha com a bola, é ansioso. Então, eu acho que é uma boa opção para o elenco, para o terceiro lateral direito. É, jogada dele aí, Fábio. Então, Léo, estou falando, ele fez bons lances também, mas... Ele foi para o América, seu Jair. Você esperava mais? O quê? Ah, lógico, vai abrir mais, nós queremos mais. Nós queremos mais. Ele rodou pelo esporte também, sofreu com a lesão, aliás, acho que duas lesões graves que ele passou na sequência, o Alex Silva, e que vem outro lateral direito para a gente aí, tem que reforçar, Léo. Vai ao mercado ainda? Vai ter que ir ao mercado. Ah, outro lateral. O Rocha, como única opção, é arriscado demais. Deixa ele, porque tem primeira liga, tem brasileiro, deixa o Alex Silva no elenco. Ah, mas quem passa o lateral direito no América, volta bem, o Rocha voltou bem. E não precisa trazer o Patrick do Vitória também, não, pode ir para o mercado. Deixa ele quietinho, tá bom.